tudo bem com vocês espero muito que sim é hoje vamos fazer aqui fruteiras que me pediram muito agora no que eu coloquei aqui no canal sugestões né para próximos vídeos e pediram muito que eu fizesse fruteira então fico fazer aqui de uma forma que eu acho que até agora eu não vi em nenhum canal tá bom vou usar alguns ingredientes que já tenha passado aqui pelo youtube também mas antes de começar o passo a passo eu peço a vocês que deixe seu joinha e se você tá vendo esse vídeo agora aproveita se inscreve no canal e compartilha também com os amigos de vocês tá bom então aqui nós temos ó eu tenho uma dessa de areia peneirada duas de cimento com mais uma de argamassa ac2 tá bom aí eu vou colocar também uma colher de aditivo plastificante para reboco para a peça não ter rachadura né evitar vou botar duas colheres eu já vinha usando e testando e eu garanto a vocês que é muito boa essa 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 esse produto aqui viu pessoal eu vi no canal de sandra brito ela usando esse 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 produto tá bom e também isso aqui é estopa que eu comprei material de construção estopa aí eu vou colocar tudo aqui dentro para deixar a massa mas firme colocar uma quantidade é assim agora aqui é só misturar tudo aqui é água com cola aí eu vou fazer aqui a massa e mostrar vocês como é que fica consiste que tem que ficar é ela a consistência dela tá bom ó pessoal a consistência da massa essa daqui ó nem muito dura nem muito mole se vocês não tiverem essa estopa não tem problema não pode usar até fibra de vidro tá bom aí a gente vai pegar aqui ó ó e aí a gente vai pegar aqui ó e aqui no saco plástico ó e e cortei um tnt e vou medir aqui com vocês e tem 35 centímetros tá bom aí agora vamos começar a espalhar essa massa aqui em cima ó pessoal depois é que a gente espalhar aqui toda massa a gente pega outro plástico vamos colocar aqui em cima tá bom e dá só analisar assim ó e detalhe não é para ficar perfeitinha não eu quero que fique bem rústica tá bom esse trabalho aqui é bem rústico mesmo ó pessoal vou pegar agora um pouquinho de cimento colocar aqui por cima ó pessoal vou pegar essa vasilha aqui e colocar é ela aqui por cima tá bom vai ficar assim aqui a gente dá uma ajeitadinha e esperamos secar por 24 horas na sombra mas podemos tá fazendo qualquer modelo que a gente quiser usando essa mesma técnica eu vou mostrar para vocês alguns aqui tá bom ó pessoal então fica assim tá bom eu vou fazer mais um outro modelo então a partir desse círculo aqui e essa massa que a gente acabou de fazer a gente pode fazer qualquer um tipo de fruteira tá bom então vamos esperar secar vocês podem esperar ou por 24 horas na sombra dependendo da região de vocês moram ou por 48 horas tá bom é isso aí vamos esperar secar para a gente dar acabamento pessoal agora é a hora da verdade para a gente ver como ficou tá certo a nossa fruteira aqui ó pessoal agora vamos só ter esses piapinho aqui de tnt e começar a lixar certo pessoal pronto aí o que que aconteceu aqui eu já passei a resina acrílica a base de água tá bom aí eu vou pegar essa essa metálica que eu tenho aqui essa tinta metálica e vou dar esfumaça daqui ó e isso é a critério de tinta metálica e a opção ficou aqui ó a pintura tá bom aí eu comprei esses três puxadores aqui ó para fazer os pezinhos do da nossa fruteira mas isso aí aqui é para quem quer tá bom então eu vou começar a furar aqui vocês vai me acompanhando aí e aí os outros furos tá bom e colocar aqui só os parafusos certo e colocar o pé Ó pessoal como ficou Certo acabamento Esses pezinhos aqui faz quem quer Aí eu fiz outros também Essa menorzinha Certo Essa aqui Pinteia de cobre Não tem pé Aí vocês vão usando a imaginação de vocês Vão pintando, vão decorando Tá bom? E pra quem pediu espero a vocês Que tenham gostado desse passo a passo Foi feito com muito amor E aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações Você vai ser avisado para o próximo vídeo também Deixa um joinha, comenta lá embaixo E compartilha esse vídeo nas redes sociais De vocês para trazer mais amigos Para a gente fazer mais novidades aqui no canal Tá bom pessoal? Beijo e até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau